No mercado financeiro, a Bolsa acompanha o movimento externo e fecha o dia em alta. Denise Campos de Toledo. A declaração do presidente Bolsonaro de que Paulo Guedes é o homem que decide a economia ajudou ontem a tranquilizar o mercado por esfriar a especulação quanto à possibilidade de o ministro também sair do governo por divergências quanto à elaboração do programa ProBrasil que não contou com a participação da equipe econômica. A Bolsa brasileira acompanhou o movimento externo mais favorável impulsionado pelo início da retomada de atividade em vários países, especialmente na Europa. O Ibovespa subiu 3,86% aos 78.355 pontos. O dólar comercial, depois de encostar nos 5,70, encerrou o dia em queda de 0,07%, cotado para a venda a R$ 5,664. A Deudato Volpineto, estrategista-chefe da Eleven Financial, lembra que a Bolsa ainda tem um longo caminho para recuperar tudo o que perdeu e a instabilidade do mercado pode prosseguir pelas condições da economia brasileira e a insegurança que vem do lado institucional. A gente não consegue fazer nada para melhorar a nossa relação de risco, uma vez que a gente tem que aumentar gasto, e tem obrigatoriamente que aumentar gasto agora, com o ambiente de insegurança política institucional, entre poderes, isso piora o quadro. O ministro Paulo Guedes até admite a possibilidade de definir um programa de estímulo aos investimentos em infraestrutura que não comprometa a retomada mais à frente do compromisso com o ajuste fiscal. Mas conciliar o atual aumento dos gastos com queda futura de receitas, ajuste fiscal e retomada de investimentos não será uma tarefa fácil, como explica o economista Márcio Holland, professor da FGV e ex-secretário de Política Econômica. Em primeiro lugar, não há espaço fiscal. Você imagina que este ano estava previsto um déficit primário em torno de 120 bilhões, isso antes da pandemia, o que equivale a 1,7% do PIB. Esse déficit primário deve ultrapassar 500 bilhões. O mercado financeiro já elevou a expectativa de rombo das finanças do setor público este ano de 5 para 6,2% do PIB, sem considerar o custo da dívida. Seria o pior resultado da série histórica que começa em 2001. Essa piora parece inevitável num contexto em que todos os países estão ampliando gastos para fazer frente à pandemia e aos efeitos econômicos. Mas, como já observou Paulo Guedes, sem disciplina fiscal será mais difícil para o país manter juros baixos e inflação sob controle.